Estrela do Mar, apoio cultural, Unipilots, cooperativa de apoio e logística aos práticos da ZP1. Nesse contexto do seminário que acontece hoje aqui em Macapá, eu soube que são 600 milhas quadradas de lama fluida. É assim que funciona? É exatamente isso. O Rio Amazonas e seus afluentes é a maior bacia hidrográfica do mundo. Os sedimentos, todos os sedimentos do entorno do Brasil, Tocantins, Mato Grosso, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Amapá, saem efetivamente por esse estuário, esse grande estuário. E são milhões de toneladas efetivamente de lama e outros depósitos que são jogados no mar no Oceano Atlântico. Esta é a lama fluida que se deposita no fundo e que também navega na superfície do fundo do mar. Essa lama fluida que efetivamente se concentra nessa área de 600 milhas quadradas, aqui a 140 quilômetros da Foz do Cruar. Essa lama fluida tem que ser detalhada, pesquisada, para que navios com mais carga, com mais calado, ela pode navegar por essa região com vantagens econômicas. Música Música Música